Isso é seca copa e a merda do maltrata fumo É beat do menino bom, caralho Ha 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 Essa vadia, ela gosta de dar sorrindo Ha 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 Eu tô chamando a cadela, só faço um assovio Eu não fico mais com vadias padrão Tiktokers, lente no dente Preenchimento labial, a boquinha dela é macia Eu chupei o peito dela, deixei ela molhadinha Ela conheceu de salsa e virou minha tchutchuquinha Ela gostou do salsa e quer me ver outro dia Saiu de diadema e rendeu na morning bala Eu e baby zaza, mas que dupla de ataque No outro dia uma coroa eu levei pro ataque Ela tinha a maior janta e um filho da minha idade Hoje um filho dorme triste, ele deve ser quebrado Macha, macha, macha Ele tentou me espreitar, popin tava na contenção Nós te fumou na sua área, mano, você é um boizão Comprou a merda de um carro depois de estudar 10 anos Em questão de segundos os pecinha leva tudo Eu sou briguento mesmo, mano, eu saio no suco Eu sou magrelo, mas eu tô quebrando o gulho Macha, macha, macha Dentro de um mês eu fiz muito dinheiro Meu problema é mulheres, então vou gastar essa grana Fumo todo dia, então vou gastar essa grana Mas não tem problema, eu faço mais na outra semana Com esses tijolos eu construo a casa Eu vendo tijolo, depois eu faço a farra Eu vendo uma bora ou depois gasto em cachaça Eu vendo pros nóia, depois eu vou pro baile É só bico verde, baseado de uma grama Vou levá-la pras estrelas, cinco estrelas, um motel Quantos aninho você tem? Tereo, tel, tel Deitada de lado no quarto do hotel É o Mr. Canella que vai tuxar seu anel Ela já tem 18 e já quer ir pro motel Tereo, tel, tel Tereo, tel, tel Eu vou largar o aço enquanto você fuma bag Ela é minha putinha, passa a chota pro meu nome Deixo a bunda dela roxa, tô marcando o território Mal tratando essa tchuca na minha mente, bala e óbvio Sou a merda de um briguento, até fazendo sexo Minha feição tá fechada porque te como no ódio Pode avisar os falidos que essa blusa exata em dono Toma, 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 toma Toma, 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 toma